Olá pessoal, quem fala é Franklin Hot, adestrador de cães Com mais um vídeo, quem disse que não dá A treinar um cão filhote Eu estou com a Golden Retriever aqui na ala de 60 dias E segundo algumas pessoas falam que o cão tem que ter de 5 a 6 meses para treinar Eu estou fazendo comportamento com ela e obediência Incentivando ela a fazer alguns comandos de adestramento Tá ok? Vamos lá? Naninha, vem Vem, Naninha Vem, Naninha Vem, Naninha Vem aqui Naná, vem Naná Senta Muito bem Deita Muito bem Vem para a Nala Aqui, Nala Nala Senta A pata Muito bem Deita, Nala Deita Deitada Muito bem Muito bem A Nala tem apenas 60 dias E qual é o objetivo desse treinamento? Já começar incentivando ela a fazer comando Para quando ela tomar a última vacina Começar a sair na rua Ela já tem a base Aqui, Nala Nala Senta A pata Muito bem Deita, Nala Deita, Nala Muito bem, Nala Muito bem Nala 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 Senta Fica Aqui, Nala Senta Muito bem Deita, Nala Deita, Nalinha Muito bem, Nala Muito bem Isso, pessoal Ajuda muito o cão Eu sempre falo O adestramento tem que começar Quando o filhote chega na casa do cliente Nala Senta Fica Não Tem que começar Quando chega na casa do cliente Ensinando já comportamento canino A Nala está na oitava aula Então quando eu cheguei aqui Eu ensinei os proprietários Os tutores da Nala Como proceder em questão de comportamento Colocando o jornal Para ela fazer as necessidades dela Que ela já aprendeu E não mordendo E não morder as coisas Não destruir Eu ensinei algumas técnicas também Como fazer isso Está ok, pessoal? Então a Nalinha Já está no final da aula Ela já cansou Nós não podemos forçar o cão Se o cão não quer treinar A gente para de treinar Está ok? De acordo com a vontade Sempre do animal O cão aprende em média De 15 a 20 minutos De aula O resto é balela Está ok? Sempre respeitando a vontade do cão Está ok, pessoal? Então para finalizar este vídeo Meu nome é Franklin Roth Adestrador de cães Aqui em São Paulo O telefone é 11-988-640-706 Para consultoria De comportamento canino também Está ok, pessoal? É só ligar Marcar Agendar A gente vai até você Dar uma consultoria Está ok? Um abraço Até o próximo vídeo